Meus amigos, o nosso conteúdo de hoje é um oferecimento do navegador Opera GX, o meu navegador favorito que eu uso há muito tempo e que eu não consigo trocar por nenhum outro mais. Nós temos diversas funções no Opera GX que são bem difíceis de encontrar em outros navegadores. Uma delas é o GX Profile. O GX Profile é algo que te permite criar um perfil de navegabilidade enquanto você está no Opera. Então, se eu, por exemplo, quiser tirar rastros de histórico, cookies e etc, eu posso usar um dos perfis pré-prontos aqui, o Rogue, o Ladino, silencioso. Eu vou lá, coloco aqui, por exemplo, Ladino ou qualquer nome que eu escolher, escolho uma cor bacana, adiciono um novo perfil e olha só, aqui na minha barra de tarefas eu tenho o perfil Ladino. Agora, sempre que eu quiser entrar e não deixar rastros como histórico, cookies, senhas e etc, eu posso clicar direto aqui e navegar por esse perfil. Uma outra função muito útil aqui no Opera são essas barras de redes sociais que ficam aqui no canto. Você pode adicionar diversos atalhos diferentes e isso te permite entrar nas suas redes sociais com apenas um clique. Você não precisa abrir uma aba nova no navegador para isso ou usar os aplicativos do Windows nem nada. Isso é uma mão na roda, eu gosto demais. Nós temos também as Hot Tabs. As Hot Tabs, elas ficam listadas aqui nesse cantinho do GX Control e você pode manter controle de quais são as abas que estão consumindo mais memória e mais CPU no seu computador. E aí você consegue decidir se você fecha elas ou não. Isso ajuda a manter as coisas mais organizadas, principalmente para quem tem um computador, um notebook não tão potente. No caso aqui eu não tenho nenhuma aba aberta, mas elas ficam listadinhas aqui com exatamente a quantidade de CPU e RAM que estão consumindo. É importante citar também que absolutamente todas as extensões disponíveis para o Google Chrome estão disponíveis para o Opera também. Inclusive quando você baixa o Opera ele pergunta se você quer fazer a portabilidade e importar automaticamente tudo que você tem de extensão do Chrome ou de outros navegadores. Isso economiza muito tempo também. Uma outra parada que chega a ser viciante aqui no Opera GX é que você consegue forçar páginas escuras. Então, por exemplo, a página inicial do Google, que é naturalmente uma página clara, você consegue ativar a forçação de páginas escuras aqui no canto. E aí você pode deixar isso habilitado e sempre que você tiver em algum site o Opera vai, com uma inteligência artificial, forçar uma página escura. Isso aqui é maravilhoso, mano. Página escura é a melhor coisa que tem. Uma outra coisa que eu gosto bastante é o fato de que os vídeos dão pop-up automaticamente. Então, por exemplo, nós estamos aqui no meu canal, eu estou assistindo um vídeo, se eu volto para uma outra aba, o vídeo fica minimizado aqui no canto. Eu posso brincar com ele, aumentar, diminuir, mexer no volume, mexer na qualidade. Isso aqui é bom demais porque às vezes você quer continuar com o vídeo mais ou menos em mãos para conseguir assistir. E isso te permite navegar pelo navegador inteiro. Eu posso passar isso aqui para o meu segundo monitor, por exemplo. Eu posso brincar com isso aqui. É coisa boba. É, mas é útil demais. Então, meus amigos, o Opera GX é um navegador gratuito e você pode baixá-lo através do primeiro link que está aqui na descrição do vídeo. Baixando por esse link você me ajuda muito. Dê uma chance. É inacreditável o quão superior ele é a todos os outros navegadores que eu já usei. Claro, na minha humilde opinião. Fica aí a recomendação e vamos para o nosso vídeo de hoje. Oi, eu estou aqui gravando outro vídeo. E bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena. E hoje, Cube Draft exatamente, cubo cromático, como eu estava com saudade desse formato, mano. É o seguinte, para quem não sabe, o Cube Draft é o meu formato favorito do Magic. Esse aqui do Arena é um divertido demais. Você tem uma coleção que é feita de uma cópia de cartas de várias coleções, tá? Então, não é um draft de Innistrad, um draft de Kamigawa, não. É um draft montado com cartas selecionadas a dedo de diversas coleções com arquétipos mega mirabolantes e super divertido. Esse aqui é o cubo cromático. Então, ele está mais preocupado com a combinação de cores e com a sinergia entre as cartas do que, de fato, com o power level delas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês hoje o primeiro Cube que eu joguei dessa temporada. Foi, literalmente, o primeiro draft. Eu ainda não tenho muita experiência nessa lista atual do Cube, mas foi uma experiência muito divertida e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Belezinha? Eu acho que é isso, então. Vamos para o nosso gameplayzinho de hoje, de Cube Draft. Vamos lá, Chromatic Cube, como eu estava com saudade do melhor formato do Magic the Gathering. Vamos lá. O que temos aqui? Temos Liliana, brabo demais. Aqui a gente vai para o Rakdos no sacrifício, para o Orzov no Reanimator, para o Golgari coisas morrendo ou para o Dimir roubar coisas do oponente. Temos outras cartas boas aqui também. Obrigado, Diego, pelos 19 meses. Outras cartas bem fortes. Isso aqui é ótimo. Pegar terreno nunca é ruim também, né? Tipo, é difícil um terreno desse não ser legal. Tem alguns ramps também que são ótimos. Eu acho que, tipo assim, qualquer deck preto que eu jogar vai ter Liliana, saca? Então é um pouco difícil eu deixar a Liliana passar, porque ela é só uma carta muito, muito, muito forte, mano. Obrigado, Gera Solino, pelos sete meses. Mais um mês abraço, André e X. Tamo junto, mano. Muito obrigado, um abraço. Queria pegar o rampzinho ali também, mas acho que eu vou jogar seguro o meu primeiro cube. Eu não manjo muito bem o que funciona, o que não funciona. Prefiro pegar cartas que eu conheço. É assim, uma Liliana de custo 5 combina muito bem com uma Liliana de custo 4, não é mesmo? Bom, Magma Ops é sacanagem também, né? Meu Deus do céu. Isso aqui é forte pra caramba. Moodrifter também é ótimo. Pior é que eu nem acho essa carta tão boa, mano. Tá ligado? Tá ligado? Sugar é bom? Vamos com calma, Psicorosa. Que isso, mano? Tirem as crianças da sala. Psicorosa acha que sugar é bom. Tudo bem. Cada qual com o seu gosto, não é mesmo? Não julgamos. É, eu vou pegar a Liliana mesmo. Temos um Fixer aqui. Temos um Kaito. O Kaito é bom porque eu posso descartar, né? Tipo, o Dimir não é o Reanimator. Mas, eu consigo descartar a carta com o Kaito, né? Que é bom, de certa forma. Tergrid é ok. Não sei se é o que eu tô procurando, não. Múltipla escolha não é ruim também. Tipo, só tem carta boa nesse pack, né? Obviamente. O Cube é só carta braba. Eu acho que o Kaito é a que mais tá funcionando por hora. Porque eu consigo descartar alguma coisa pra reanimar. É um Planeswalker forte de custo 3, tá ligado? Me mantém, pelo menos, em uma das minhas cores. Tá, vamos lá. Enrica, assim, não é uma carta que eu particularmente acho muito boa. Esse Sábio aqui é absurdo, né? É uma carta ótima pra você reanimar, por exemplo. Faz um Super Friends. Então, a gente pegou 3 Planeswalkers já, né? Provavelmente aqui seria o Sábio, né, mano? Nada me impede de pegar o Templo também. Mas eu acho que eu gosto bastante do Sábio aqui, mano. Temos uma Removal. Um Terreninho, um Ramp. Esse Quebra Banco aqui é muito bom, né? Quando entra em campo ou ataca, exila uma carta de um cemitério. Pode olhar o card do topo do Grimório. Uma vez cada turno, pode congerar uma mágica do topo do Grimório se ela compartilhar um tipo de card com um card exilado. É, a Remoção é um pique seguro, né? É um pique seguro. Mas eu acho que o Quebra Banco é bom porque compra uma carta mais pra mim em todo turno, né? Muito obrigado, Futus, pelos 15 meses. Muito obrigado pelos 15 meses, meu querido. Tamo junto. Essa carta é confusa, né? No início da etapa final, eu escolho o card permanente alvo no cemitério, você pode sacrificar uma permanente e compartilhe um tipo. Se você devolve pro card, tá? Esse é o problema, né? Eu vou ter que ter formas de trazer. Isso aqui é bom... Quando causa dano de combate ao jogador, conclame um card com o nome Besouro Vírus pra sua mão. Isso aqui funciona bem com o Kaito, né? Traçar a rota também é ok. Isso aqui é ótimo. É tipo um reanimator, tá ligado? Traçar a rota me ajuda a descartar o que eu preciso descartar também. Essas duas cartas são ótimas. Isso aqui também não é ruim, não. Eu acho que eu prefiro isso, né? Se bem que é um drop 6, né, mano? É, mas é uma carta... Tipo, é um drop 2 também, se eu precisar que seja um drop 2, tá ligado? Nossa, isso aqui é absurdo. Isso aqui também é ótimo. Tipo, isso aqui é bom porque eu compro carta e descarto carta. Então eu consigo descartar o que eu quero reanimar. Pô, reanimar não era preto e branco, velho? Porque tem um monte de carta azul que funciona com reanimar aqui. Tô bugado. Vou pegar isso aqui e passar o Lagoas Fétidas, infelizmente. Mas, nossa, incrível, né? Essa bruxa é sempre bom, o Otawar é ótimo, o Aurundi... Esse aqui é diferente, né? Ele não é um, dois. Mais um, mais um pra cada carta de sua mão. Ah, não. Ele é 0-0 naturalmente, né? E aí o Flip tá 3-3. Caraca, mano. Será que eu quero o Otawar ou quero ele, hein? Damn. Tô achando que ele é melhor, velho. Tô achando que ele é melhor. Pra cada mágico, habilidade explosiva e controla ou anulha, mas pague 4. Isso aqui é ok. Isso aqui rampa. Tipo, Azarão Tenaz é uma carta bem honesta. Bolheu noob, obrigado pelos 4 meses. Tamo junto. Um counterzinho aqui também não ofende, não. Talvez eu queira o Azarão. Montar um deck tempo, tá ligado? Isso aqui é legal porque cria ficha com decomposto. Eu posso bater e, tipo, usar um Minjuts, alguma coisa assim. C de conhecimento. É bom pra caramba. Moodrifter é inacreditável também. Isso aqui também é bom se eu quiser esplechar. Taquenuma também é forte. Essa carta aqui me parece, tipo, muito boa, tá ligado? Isso aqui conjura instantânea, feitiço ou artefato. No momento, eu tenho uma carta só pra fazer com isso, né? Vamos pegar o sugar conhecimento e passar o Moodrifter. Ela criou a sua mão, tem ninjutsu 4. Pô, isso aqui é insano, né? Um sábio, por exemplo. Isso aqui é absurdo. Mas não é uma carta que me parece muito forte, não. Acho que eu vou de múltipla escolha. Isso aqui, no meu oponente, não tem muita coisa que manda ele sacrificar, né? Eu tenho uma Liliana só. É, isso aqui, por exemplo, manda sacrificar, né? Uma carta forte. Daria pra eu pegar o templo pra esplechar o branco se eu quisesse. Mas vamos suprir nossa curva 4. Isso aqui também é uma carta jogável. Isso aqui também é legal. Traçar a rota também é legal. Essa é uma tempo play muito boa, né? Dificilmente eu vou esplechar o verde, né? Ok, vamos lá. Vamos lá. Aqui nós temos um Nicol Bolas. Mas 7 manas é muita coisa. Eu não tenho ramp. Pidu, obrigado pelos 10 meses de sub. Tamo junto. Muito obrigado. Aqui eu posso descartar uma criatura pra depois reanimar. Eu acho que a especialidade de Baral é só, tipo, a melhor carta desse pack pro nosso deck, sabe? O Nicol Bolas é a carta mais poderosa, mas 7 manas não é fácil de fazer. Eu não tenho fixer pro vermelho. E eu não consigo reanimar o Nicol Bolas, por exemplo. Então, tipo, isso aqui também consegue descartar cartas pra eu reanimar. Esses dois terrenos não tem azul. O Iorion, tipo, blinca isso aqui, blinca isso aqui, tá ligado? Ele faz algumas coisas. Mas especialidade de Baral é só uma carta superior no nosso deck. Aqui nós temos Gonti, Davriel. Toda vez que o oponente ataca, descarta um cartas. Não sei se aqui fica uma criatura atacante, isso é bom. É, eu não sei o que eu quero aqui. Eu acho que Gonti é melhor que o Davriel, tá ligado? Mapa do tesouro é bom. Esse coração é bom também. Cara, na real tem muita carta boa nesse pack, mano. Talvez eu precise pegar um fixer, né? É, talvez eu tenha que pegar um fixer e jogar com um pouco mais de segurança aqui, velho. Porque, tipo, Gonti, Coração e Davriel são três cartas... E mapa, são três cartas que eu jogaria fácil nesse deck. Mas eu tenho cartas com custo muito específico logo no começo do jogo e eu não tenho nenhum fixer, então eu vou ter que tomar a decisão mais segura. Barrinha é uma carta forte. Catacumba é uma carta forte. Meu Deus, olha esse pack, meu brother. Tá maluco? Isso aqui é bom pra caralho, mano. Anulha mágica não criatura. Devolve permanente pra mão. Destrói planos... Mano, é muito valor isso aqui, brother. Não tem como eu não pegar essa carta, ela é muito boa. Esse fixer aqui é ótimo. Esse verme também é muito bom. Ai, ai, ai. Tá, eu vou pegar essa carta aqui porque ela é só, tipo, muito forte, tá ligado? Tem um édito, uma remoção honesta, fixerzinho. Isso aqui também é ok, é um ramp. Mas eu acho que eu vou pegar o removal mesmo. Eu preciso de mais interações, né? Muito obrigado. Relax pelos 13 meses de sânimo. Finalmente o Undraft voltou. O Undraft voltou, mano. Cara, se eu pego isso aqui, por exemplo, eu tenho dois fixers pro verde, né? Eu acho que isso aqui não vai ser tão útil. Nada aqui eu vou jogar. Isso aqui, talvez, mas não me pega muito, não. Se eu pego essa carta, eu tenho um, dois, três fixers pro verde. Tá ligado? Obnixilis não joga nesse deck. Lear. Nossa. Descoberta é forte pra caramba, mano. O que que é isso? Entra em campo com o Chroma Duplicato da Magical pra sua mão. Ela ganha perpetuamente. Pode... Tá, isso aqui é bom pra caramba. Lear também é ok, mas eu não tenho tantas instantâneas e feitiços. Descoberta é uma carta... Isso aqui é muito bom, né? Passou o Obnixilis. Pessoal, o Obnixilis é vermelho. O que que vocês querem que eu use o Obnixilis nesse deck, velho? Eu não tenho nem bicho direito pra sacrificar. Que isso, mano? Tá. Isso aqui é uma carta honesta. Hum... É, essa carta aqui é ok, mas tipo... Eu não sei se vale a pena. Essa aqui é meio lenta. Isso aqui é uma carta de Handmater, mas é branca. Isso aqui ganha dois de vida. Deixa o campo comprar um card. É, eu acho que eu vou pegar o Drop 5 aqui, mas nem é o que eu quero, tá ligado? Malandscron, obrigado pelos seis meses de sub. Um prazer enorme apoiar o melhor canal de magia, melhor que três. Prazer é todo meu, mano. Muito obrigado pelo seu sub. Rapaziada, nós estamos com 20... Ou melhor, com 19 playables na metade do segundo pack, tá ligado? Então, assim, nós vamos terminar com playables o suficiente pra fazer o deck funcionar, o que é muito bom. Tem outro fixer pro verde aqui. Não dá pra não pegar um devorador de sonhos, mas a minha curva tá relativamente alta. Eu vou ter que, no final do segundo pack, no início do terceiro... Focar em resolver essa minha curva, né? Porque nós não estamos necessariamente reanimando coisas, né? Eu tenho uma carta que reanima. Eu nem sei se é isso que eu quero. Uma carta que reanima. Cara, duas cartas que reanimam. É, não tá, né? Bem reanimator, não. Isso aqui é ok. Isso aqui é mal ou menos. Será que fica uma criatura? Descarta uma carta. Não sei se o meu Davriel voltou. Gonti voltou também. Eu acho que eu gosto do Davriel aqui. Se verme cerebral é ok. Barrinho também é legal. Dá pra voltar alguma coisa assim pra minha mão. Mas, descarte é forte. É, aqui não tem nada que eu vá querer usar. É, esse é um fixer, né? É um fixer não, é um reanimator. Eu tenho um fixer pra ele só. Cara, isso aqui, tipo, dá pra usar? Dá pra usar. Mas é difícil. Vamos lá. Por enquanto eu não estou usando isso, né? Meu Deus do céu, mano. Esse aqui é o melhor alvo possível pra reanimar. Se é isso que eu quero fazer com o meu deck. Só que ao mesmo tempo eu tenho um Unburry All Rights, tá ligado? Isso aqui é bom pra caramba. O Yagmoth sem comentários. Isso aqui é legal. Ai, meu Deus. Mano, eu vou pegar a Elish Norn, velho. Foda-se. E eu vou torcer muito pro Unburry All Rights voltar. Muito. Muito. Super greedy, né? Sei lá. Isso aqui eu não quero. Isso aqui é ok. É uma remoção, uma espécie de remoção global, né? Isso aqui é uma remoção legal também. Destrói qualquer criatura. E aí dá uma utilidade pros meus terrenos verdes, né? Mas tem que pagar branco e verde. Então não sei se funciona. Aqui é ok. Vou pegar essa remoção aqui mesmo. Estamos com 25 playables. Eu não sei se eu vou usar isso aqui, não. A princípio eu não tô usando. Lira. Desprezo de Vrasca, com certeza. Tem a vontade suprema, que é uma carta boa também. Mas eu acho que eu gosto de uma remoção em instant speed aqui pra eu fazer no turno do meu oponente. Eu posso passar com isso aberto ou com o desprezo de Vrasca, sabe? Isso aqui vem pra cá. 2, 2, 2, 2, 2. 3, 3, 3, 3, 3. Isso aqui é 2 também. 5, 5. Eu não tenho certeza sobre esse cavaleiro aqui. Acho que ele é muito estranho. 3 manas azuis, tá ligado? Ainda mais não deve ser muito fixer. Aqui a gente tem um fixerzinho honesto. Duplicata de centelha não me pega muito não. Isso aqui também não acho que faça sentido no meu deck. Vai ser o fixer aqui. Tá gravando? Tô gravando. Nossa, isso é bom, hein? Ixi, Anatar. Ladra. Ai, meu Deus. Olha esse pack, meu brother. Destrói tudo que não é dragão. Ou destrói todos os dragões. Ai, ai, ai. O chupacabra também é brabo demais. Ladra. Nossa, a ladra é muito forte, mano. Eu acho que eu tenho que pegar uma global, né, velho? É que o chupacabra é muito bom também. Vou pegar isso aqui, velho. É um drop 3 legal. Temos um mercador que não faz muito sentido aqui. Até tem algumas coisas aqui pra buscar, mas se drop... Opa, isso aqui é o que? Desvira permanência. Que rampa, né? Eu sei que ladra no cube é forte, mas... Eu não sei se é a carta que eu tô precisando, tá ligado? Aí, isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Coloca até a criatura planzor. É, isso aqui tem que ter coisas lendárias na mesa. Eu não tenho tantas. Deixa eu pegar o fixerzinho aqui. Esse aqui é azul e branco e tem o cycling, né? Esse aqui é branco e preto, mas ele adiciona a mana preta de qualquer forma. Mano, temos como jogar com o Elish Norn, velho. Temos como jogar com o Elish Norn. Eu tenho dois fixers pro branco no momento. Eu estou morrendo de vontade de usar o Late to Dinner também. Isso aqui não. Isso aqui não. Destrói a criatura alvo. Vigiar pode ser uma forma de milar, né? Isso aqui eu não sei se faz muito sentido, não. Essa carta aqui tá meio honesta, velho. Eu tenho como jogar ela, mas... Tarde demais. E o Unburial Rights voltou, caralho. Let's go. Ah, mano, é isso, velho. É isso, foda-se. Ai, mano. Tem nada aqui que eu acho que... Que faça sentido usar. Não pretendo usar isso aqui como um terreno, eu acho. Não sei se vou ter muito alvo pra ele. Ah, isso aqui, ok. Isso aqui é uma carta de side, né? Só que eu tenho pouco fixer pro branco. É o que eu falei. Aí eu não sei se vale a pena, tá ligado? Fala, Renan. Belezinha. Aqui a gente tem mais algumas cartinhas que são legais. Caraca, Xanathar, Triscaideca, Filha. Eu acho que Xanathar é muito pesado. Eu já tenho bastante coisa, já. Tenho três alvos pra reanimar, até mais. Talvez o Mercador contra um deck mais agro possa ser interessante. Tá, mano. Agora a gente vai ter que... A gente vai ter que entender o que a gente pode tirar desse deck. Eu estou satisfeito. Estou satisfeito. Ele é uma espécie de Asper Reanimator, tá ligado? Que deve ter ficado no mínimo divertido. Eu vou deixar uma planície. Eu vou ter duas fontes de mana brancas, mais a planície. Vamos lá. Azarão, Tenazel. Vamos lá. Remoções. Fica aqui, Interações. Isso aqui é ok. Isso aqui é legal. Fica pra cá. Isso aqui é legal. Isso eu não tenho certeza se eu vou usar. Eu posso, tipo, pagar cinco manas e destruir três criaturas com resistência 3, por exemplo. Eu estou com 46 cartas no deck, pra quem está perguntando. Eu acho que isso aqui vai ser muito lento. O Andarilho me parece uma carta legal. Isso é ok. Isso aqui eu acho que pode sair. Aqui vem pra cá. Talvez a própria Enrica possa sair. Porque eu não vou ter como sacrificar muitas criaturas. Posso transformar ela, que não é nada mal. Tipo, um 3, 4 bem grande. Isso aqui vem pra cá. Especialidade de varal drop 5. Esse elemental talvez precise sair. Unburial Rites. Eu teria que ter mais formas de descartar coisas, né? Teria que ter mais formas de descartar coisas, mas tudo bem. Tem como vigiar, tem como humilar também. Acho que isso aqui vai ter que sair. Ou o Azarão. Azarão ou 3 KD com a filha? É, eu não vou conseguir ganhar comprando carta com isso, né? Acho que, grosso modo, o Azarão é uma carta melhor. Tem que tirar duas cartas. Eu tenho duas mágicas brancas. Eu tenho três terrenos brancos pra fazer uma Elish Norn, que eu posso fazer reanimando. Quantos terrenos a gente tem? Dezesseis, tem que botar mais um. Quais são as cores aqui? O preto é mais frequente que o azul. Então vai ser sete, oito, nove. Contra seis, sete, oito, nove. Tá, tá certinho. Certinho. Vai expor o Reanimate branco? Tá no deck. Ah não, esse aqui não. Esse aqui eu acho que não. Talvez, né mano? Mas eu acho que não. Acho que é muito arriscado daí. Se eu tivesse mais formas de descartar... É porque essa aqui não é uma forma legal de descartar, saca? Essa carta é muito forte no turno 1, mas no nosso deck, em qualquer outro turno, ela é muito estranha. Tô pensando sobre essa múltipla escolha aqui. Minha carta é spoiler, né? É, o Kaito descarta. Sem rica, eu não sei. Quantos bichos eu tenho? Doze. Acho que esse topo de curva aqui eu não quero tirar nada. Três cartas ainda tem que tirar. Esse aqui eu vou contar como um Drop Tracer, sei lá. E aí, mano? Esse rouba mágica é legal? Acho que é, né? Funciona bem também com o Kaito. Desesperado. Perfeito. Não sei o que tirar. Ai. Acho que eu vou ter que tirar um dos meus Drop 4 aqui, talvez o próprio Davriel. Ele não tem tanta sinergia com o deck. Isso aqui é só uma tempo play, né? Só uma carta legal pra... Pra fazer na passada ou em resposta a uma coisa. Eu tenho... Tipo assim, ó. Isso aqui, teoricamente... São duas remoções, né? Isso aqui também é uma remoção global. Será que eu quero isso aqui? Devolve todos os cards de criatura e cemitério pro campo. Eu não vou conseguir fazer. Andarilho não faz muito sentido no deck, mas eu quero ter o Drop 3. Acho importante. Tirar uma última carta aqui. Global main deck? Pô, acho que sim, mano. Meu deck é um deck control, tá ligado? Múltipla escolha é só uma carta legal mesmo. Tipo, eu acho que ela é muito boa. Quatro manas, eu crio um 4-4. Tô bouncing um bicho. E uso Vidência dando draw, sabe? A Liliana pode sair. A Liliana é um reanimator, né, mano? Não tem como tirar ela. Eu tô pensando em tirar outro bicho aqui, velho. Esse clube tá mais focado em power level e sinergia. Sinergia. Eu tiraria o andarilho. Pior que eu gosto dele, mano. Mas eu acho que você tem razão. Vai ter que ser ele mesmo. A Liliana sai fácil. Pô, pessoal. O deck é reanimator. Se a gente tirar a Liliana, vai virar um Admir control. Let's go. Deixa eu botar os terrenos bonitos, na real. É importante. Tira a land, confia. O shield também. É, o shield padrão não tá feio, não. Mas vamos botar uma Liliana, vai. Tem alguma Liliana aqui? Tem. Isso aqui. Tá da hora. Alright. Let's go. Bora. 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 Não tem aposta? Já teve. Esse jogo vai ser interessante. O Tumboriste tem uma Lutri, cara. Ô, louco. Forte, mano. Ah, esse draw foi bom demais. Tá. 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 Vamos lá, né? Cara, o pior é que Search for Ascanta é uma carta que eu não queria enfrentar, porque isso significa que o meu oponente tá de control. E o meu deck não vai funcionar bem contra a control, eu acho, tá ligado? Nossa. Isso aqui vai ser estranho. É, eu vou transformar, né, velho? Ou não? Vamos comprar uma carta, vai. Eu posso transformar depois. Caraca. Isso aqui tudo é ótimo, velho. Fica aí. Eu não transformei, porque eu sinto que o meu oponente vai querer matar isso aqui. Então, pelo menos, um draw ou dei, tá ligado? Que deck absurdo é aquele de Garga Fight? Ele é absurdo mesmo. Ele é absurdo mesmo. Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Vai lá, mata isso aqui, mano. Prova meu ponto aí, vai. Transform. Tá tomando mesmo? Não, hein? Pois então eu passo o turno. Não vou fazer nada. Você que tem que agir, não eu. Se ele está pra fazer uma global agora... Ah, isso aqui volta permanente, não é a mágica. Ah, mas aí é vivendo e aprendendo, né? Ainda acho que foi a jogada correta, mas vivendo e aprendendo. Vou voltar a lanterna. Cacete! Que isso? Tá maluco? Só pra mim que o áudio tá ruim? Putz, mano. O áudio tá ruim, velho? Eu vou tomar um counter, né? Aí. Pessoal, o áudio tá ruim? Fica chiando? Pra mim tá suave. Deu uma chiada aqui. Então, peraí. Deixa eu resetar o microfone aqui. Agora eu acho que resolveu. Acho que agora resolveu. Não resolveu? É pra ter resolvido. Então, peraí. Cheio, que você Bone então? Eu acho a arte do Edito muito massa, eu também acho, ela é muito bonita. Não vou fazer mais nada aqui, meu oponente tem que fazer uma global agora, tá. É, se ele conseguir fazer uma global que limpa só a minha mesa, vai ser bem chato, vai ser bem chato. Mas eu ulto a Liliana depois, né. Você pode fazer com que ele entre com uma cópia de qualquer criatura no campo, com a exceção de ser um espírito, além de seus outros tipos, tá. Criar uma ficha que seja uma cópia daquele outro encantado, nossa, isso é bem chato, velho. Tem, ó. Tá. Ele pode pagar 4. Ah, mas é no início da manutenção, né. Então tá de boa. Teoricamente eu posso descer a Liliana e matar ele batendo com a Enrica, né. Vamos ver o que meu oponente vai fazer, é difícil de prever o próximo turno. Se eu comprar um terreno branco, consigo fazer a Elish Norn. Beleza, velho. Foi reanimator? Não foi. Não foi. Foi o controlzinho normal, mas tudo bem. Vamos lá. Contra o meu oponente, o que que eu vou querer? O que que eu vou querer? Eu acho que cartas como essa aqui são melhores do que tipo um azarão, tá ligado? Porque comprar carta é importante. A Global eu não sei se é interessante. Vamos colocar isso aqui. Acho que a gente tem um bom ponto aqui. Posso até tirar Henrique e colocar o Davriel. Mas o Davriel não é uma carta tão boa na Mirror de Control, eu acho. Vamos passar, né. Vamos manter assim mesmo. O Espírito que exila o cemitério, eu tô pensando nele mano, mas o que que eu quero botar no lugar dele, né. Esse é o ponto. O que que eu quero botar no lugar dele? Henrique Caderóbia. Não, eu acho que vai sim mesmo. Vamos de pingado. Boa tarde Miguxo, como é que você tá meu querido? Tudo bem. Torcer pra gente achar os terreninhos aí, né. There you go. Vamos fazer esse verme. O verme cerebral. Meu Deus. Escolhe uma carta que não seja um terreno, exile até que ele deixe o campo de batalha. Tá, ele não tem as duas azuis ainda. Eu vou tirar a campeã. Assim ele não tem uma jogada no próximo turno. Melhor que agora só as 18. Tudo maravilha aí? Tudo ótimo, mano. Por aqui tá tudo ótimo. Quando entra ou ataca. Minha nossa cenoura. Boa tarde Ana, tudo certinho. Bom, eu não tô muito feliz com esse começo não. Mas tudo bem, ainda não... É, esse é o primeiro draft sim. Esqueci de responder. Joguei um Vintage Cube agora há pouco. Pô, Vintage Cube é bom demais, né. Nossa, é bom demais. Rubinho! Obrigado pelos sete meses. Mais um mês. Cara, tá bom. Eu acho que eu só passo o turno aqui, né mano. Tipo... Eu posso fazer um desprezo de Vrasca aqui e bater dois no Tefere. É uma opção. É... Eu posso... Eu não sei qual que é a melhor linha não. Tipo, a minha vontade seria exilar isso aqui e bater dois no Tefere. Tá ligado? Mas não sei se é uma jogada que cria muito valor. Às vezes é melhor eu esperar ele baixar a duplicata e aí no cast eu exilo o Tefere. Ele tem que dar alvo nesse bicho meio estranho aqui, tá ligado? Obrigado Ian pelos três meses. Tamo junto. Tamo junto, meu querido. É nóis. Eu poderia ter batido um no Tefere aqui, né. Mas ele iria dar o chump block, vai. A gente sabe disso. Tudo bem por aqui e aí inclusive hoje é sextou porque eu larguei oficialmente um dos meus jobs. Boa! Boa! Peraí, qual? Qual deles? Qual dos 94 jobs? Obrigado Ian pelos três meses de novo. Nesse turno o Tefere está fora de fase. Hã? Devolva até uma outra criatura, o Plans Walker, a alvo pra mão do seu dono. Tá. Essa música é muito vocal. Vamos pular. Tá dando alvo nisso aqui? Pô cara, beleza. Nossa, que jogo difícil hein mano. É que se eu comprar um terreno eu consigo voltar as criaturas dele pra mão. Vou comprar uma carta em resposta, vai mano. Não deve ser a jogada correta. Mas vamos lá. Se eu não achar terrenos aqui é pedir pra perder o jogo então. Ficou a editora. Grande Barrinha, esse aí sofreu na mão do Urza. Eles brigaram? Qual é que é? Eu não manjo da lore, né? Vocês sabem disso. Ok. Tchau. 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 muito mais indo no cinema, tendo a experiência do cinema, do que vendo em casa, né? Dito isso, sim, é uma merda, né? Porra, é inacreditável como o cinema tá caro, né, velho? Pô, esse Tefere tá trabalhando muito. Eu tô muito arrependido de não ter tirado ele da mesa antes, mas o que eu poderia fazer, né? Meu oponente não tá achando terrenos também, né? Como é que... Cara, não é que ele não tá achando terrenos, ele tá descartando terrenos, né? Tipo, ele não tá baixando o land porque ele não quer, né? Ou ele não perdeu o land drop ainda. Não, quem começou essa partida foi ele. Eu tenho 5, ele perdeu o land drop. Curte com o Quentão? Pô, Quentão é bom demais. É, o Thais Tefere é bem legal. Comprar pipoca no cinema deu 70 conto. Não, ó, peraí. Que que é isso também, né, mano? Ô, louco. Caralho, pipoca é essa, bro. Vamos... E ele continua não fazendo terrenos. Tá tocando meu interfone, eu já volto. Chegou uma encomenda pra mim. Deixa eu só jogar aqui primeiro. Bloqueou. Tá bom. Beleza. Vamos só passar. Eu já volto. Vou pegar a encomenda ali no elevador rapidinho, rapaziada. Pronto. Cara, aqui você tá descartando tanto terreno, mano. Você tá com 4 mana só. Que agonia. Não, cara. Deixa ele voltar aí em rica pra mão. Não tem problema. Nossa, vai voltar o devorador pra minha mão. Ô, louco. Aqui tem coragem, hein. Caralho. Ah, eu quem jogou mal agora fui eu. Agora quem jogou mal fui eu. Eu não podia ter... Ah, eu podia ter jogado isso aqui no cemitério e trazido com isso. Bom, tô jogando rápido porque chegou a encomenda, né. Deixa eu só passar o turno, mano. Meu oponente que tem que agir. Top 3 comidas ou atividades de festa junina. Comida, né? Paçoca. Bom pra caralho. Pé de moleque. Quem então é bom? O que mais? Talvez uma criatura for colocada no... Tá. É, eu posso tentar jogar isso aqui. Quem sabe meu oponente me anula. E aí, eu posso tentar jogar isso aqui no cemitério. E aí, eu posso tentar jogar isso aqui no cemitério. E aí, eu posso tentar jogar isso aqui no cemitério. E aí, eu posso tentar jogar isso aqui no cemitério. E aí, eu posso tentar jogar isso aqui no cemitério. E aí, eu posso tentar jogar isso aqui no cemitério. E aí, eu posso tentar jogar isso aqui no cemitério. E aí, eu posso tentar jogar isso aqui no cemitério. E aí, eu posso tentar jogar isso aqui no cemitério. E aí, eu posso tentar jogar isso aqui no cemitério. E aí, eu posso tentar jogar isso aqui no cemitério. E aí, eu posso tentar jogar isso aqui no cemitério. Talvez eu devesse ter pego um terreno Mas enfim Vamos Bater aqui e aqui Queria muito um counter Para poder contornar uma global Pior é que a global seria muito chata Talvez eu devesse ter jogado Essa Liliana na mesa já pensando nisso Milho cozido Bateu Aqui tem coragem Ah tá, claro, ele vai voltar ela Tá, daí ele perdeu um marcador Ah, na real não Entendi Nossa, isso aqui é bom Na real Acho que eu vou aplicar pressão Aqui Tá Caramba Eu Eu tô pensando em dar um efemerate aqui Porque dependendo do que o meu oponente tiver Vou querer fazer isso Mas eu vou aproveitar que o azarão tá aqui Vamos ficar de boa Isso aqui não é até o final do turno É até o final do jogo É Posso baixar mais alguma coisa aqui Posso baixar isso aqui Faz o kaito e sobe ele Poderia ser uma boa também Tomar cuidado com o nome milar Acho que eu gosto da ideia de ter isso aqui aberto Não bateu Não bateu Vamos só esperar Porque isso aqui não tem flash Então meu oponente tem que agir aqui Não tem que agir aqui Não tem que agir aqui Que isso Mano, eu nem sei mais O que eu quero e o que eu não quero, tá ligado Acho que eu já tenho as mágicas O suficiente pra ganhar, só preciso de tempo Beleza, acabou Nossa senhora, eu com certeza não joguei Esse jogo fino do fino, mas enfim Tive que sair pra pegar encomenda Um zero Apesar dos pesares um zero Aí você pergunta O que veio de encomenda? Vem um carregador de celular E um pacote de elástico Pra quê? Pra amarrar todos os milhões de reais Que eu ganho fazendo live? Não O pior é que não É pra amarrar cabo Porque senão eles ficam tudo solto Na gaveta e me agonia Mas o meu oponente jogou muito mal esse jogo Porque ele perdeu tipo uns 4 land drops seguidos E ele tava comprando carta e descartando o terreno Tipo numa mirror de control Quem para de jogar primeiro Quem para de jogar terreno primeiro perde, tá ligado? E essa era uma mirror de control Ele tinha as ferramentas Ele só Ficou com as mágicas ao mesmo terreno Pra jogar longe pro Chaz brincar também Vamos lá Isso aqui é bem forte Acho que eu vou tirar isso aqui Ah, isso é um encantamento Nossa, mano Que burro Damn Poxa, isso é um encantamento Eu tinha esquecido, velho Mas olha só que imbecil, hein Vamos baixar isso aqui Nossa, burrão, mano Burrão Ah, pode crer, Pedrone Tem isso mesmo Quando a gente faz a primeira mágica Nossa, isso aqui é bem forte Eu vou fazer isso aqui Voltar isso aqui pra mão dele Pra ele não comprar carta E no próximo turno eu consigo Dar menos 3, menos 3 pra um bicho E aí ele vai ter que fazer isso aqui Tá ligado Fala, Biel Beleza Tá Tá Passar o turno aqui, né Se ele bate aqui Eu bloco Ele vai dar draw aqui Infelizmente, né Um draw pelo menos Ele vai dar Dizem que a arte do azarão Foi inspirada No Whindersson Nunes Lutando contra o Popó Claro Deve ter sido Tá Beleza 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 Eu vou Voltar a Vampira Pra mão dele E dar menos 3, menos 3 Na Sentinela Eu acho Não Eu vou dar menos 3, menos 3 Na Vampira E voltar a Sentinela Pra mão Menos 3, menos 3 Aqui E volta a Sentinela Quê? Ai, não Eu dei alvo errado Não 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 Por quê? Por quê, Andrezão? Muito bom Parabéns Você é um gênio Um grande gênio do Magic Que beleza Que beleza Investiu Investiu Ok Foi? Caralho Então tá bom Yuri, obrigado pelo Prime Tamo junto Pra mim o jogo não tinha acabado ainda Tá bom Estamos contra um BW Texas Valor Sei lá Acho que isso aqui pode ser melhor que isso aqui Não, isso aqui pode ser útil Isso aqui Não sei se é tão bom Remoções assim são legais Essa carta aqui eu já não tenho certeza se é útil Quantas criaturas lendárias eu vi Uma Uma só Sai, Chester Não fica aí não, mano Por gentileza Ai, ai Isso aqui pode ser útil contra o deck do meu oponente, na real Isso aqui Isso aqui talvez seja muito lento Ele não parece ter tanta remoção também Essa carta talvez seja um pouco lenta Vamos lá Vamos lá O oponente manteve Eu vou ter que me ligar essa mão, né Eu faço algo no turno 2 Que não é algo muito empolgante Não tenho mais nada pra fazer Essa tá bem melhor A gente passa esse sábio pra baixo Quer dizer, bem melhor é um pouco de exagero, né Ela tá melhor Ah, não Para com isso Seu mala Para com isso, amigo Capaz que eu tenho que fazer um Aurundi em modo de defesa aqui Tá Preto Ok Eu preciso comprar terrenos pretos, né Porque as minhas 3 mágicas na mão tem custo duplo preto Perfeito Não devia ter mostrado o terreno antes, né Mas tudo bem Acho que essa aqui eu não vou querer Mas essa eu vou Acho que inicialmente eu vou querer comprar uma carta e perder um de vida, né Poderia tentar flipar ela Para, tipo, dar Ai, meu Deus, cara Olha a tempo play insana aí Meu Deus 10 de vida já Vou ter que fazer, tipo, um desprezo de brasca aqui A Elish Norn ainda tá no deck? Tá Por mais que isso aqui bata mais, né Porque ele bate um de poder a mais Ou dois de poder a mais Nossa, isso é muito insano, cara Tá louco Meu Deus Essa aqui já era, mano Essa aqui já era, velho Fazer isso aqui pra quatro É o que tem pra hoje, tá ligado Você Devolve uma criatura sua Vai ser esse bicho 2-2 Minha nossa, cenoura Vamos lá Destrói tudo que não for dragão Per favore Tem que tirar Liliana, né É óbvio O bom é que se ele bater Pelo menos um bloco eu tenho, né Tá Ele tá vindo pro Letal na volta Me dá uma global, mano Por favor Não Perdendo não Perdendo não Perdemos, né Perdemos, né Eu não sei quais são as ofertas Eu não lembro mais quais são as ofertas Do Davriel Não lembro mais quais são E eu não consigo ver É, se eu matar um bicho dele Não é o suficiente pra eu ganhar Compre três cards Da hora Perdendo Se eu tivesse dado menos três Eu bloquearia aqui Tomaria três, seis, nove, doze, quinze Não seria o suficiente Não conseguiria ganhar É, eu acho que eu vou ter que ter mais Algumas criaturas de meio de jogo aí E isso aqui é lendário também Então talvez isso aqui tenha Seja interessante É, se a Elisnor não tivesse vindo antes Mas daí é um grande ser Não dá pra trabalhar com o ser Eu tô até pensando em tirar ela Mas é que ela é um reanimate insano, né Eu acho que essas criaturas De meio de jogo São muito boas, velho Acho que o Davriel Não é bom o suficiente aqui Eu gosto de todo o resto, velho Talvez tirar um sábio aqui Porque ele não consegue Me colocar tão à frente no jogo Era isso Como é que foi o primeiro jogo? A gente tá um zero na run E estamos um a um nesse aqui Ah, mano, não é possível Quatro pântanos, bicho Credo Essa carta é tão forte Vou passar isso aqui pra baixo Não faz drop um sentinela, mano Deu? Isso Bom garoto Bom menino O que que é isso? Meu Deus Tá maluco? O que é isso? Cara, o pior É que eu vou ter que tirar a Adeline Tá ligado? Eu acho que eu vou ter que tirar a Adeline aqui Devolva a criatura do cemitério pro campo É uma 2-2, né? Vou ter que tirar a Adeline É verdade Ele não tem a segunda branca, né? Mas nunca se sabe Não é Color Cube O que que o Gin tá fazendo aí? Então, mano Beleza Não milou um bicho Graças a Deus Beleza Beleza Eu vou voltar isso aqui pra mão dele Tá Ok 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 Cara Eu vou tirar o Huguinho agora, né? Eu vou tirar o Huguinho agora, né? Fala Fala Fala, Muvip Beleza O que que faz isso? Tá Nossa, chato, hein? Tá 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 Tem que tirar isso aqui, infelizmente Qual que é a jogada agora, né? Dá pra só voltar isso aqui? Dá pra só voltar isso aqui pra mão dele, por exemplo Dá pra deixar isso aqui pra trás, né? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tudo bom? Eu posso só passar o turno aqui, tá tranquilo Eu tenho um bloco aqui, por exemplo Esse andraft vai pro canal? Talvez Vamos ver Passou Passou Eu não devia ter feito isso agora, mano Eu devia ter feito na main phase dele Porque o meu oponente pode exilar isso aqui da mão dele Beleza Não viu essa linha Mas tá ótimo 2-0, hein? Hum Que delícia Let's go Ó Se algum moderador puder pagar o chat aí Quem apostou contra nós Como de costume Se deu mal Vamos lá Sobe, André Beleza Ontem à noite fiquei sabendo no chat Peraí Ontem à noite que eu fiquei Falando no chat aqui com vocês Só depois pra eu perceber que era uma reprise Fiquei chateado por um momento Achando que você tava me ignorando Até renovei meu Prime ontem na reprise Pô, Valdeville Sinto muito, mano Foi mal Mas é porque tá no título mesmo Em maiúsculo A reprise A primeira palavra Justamente por isso não acontecer Mas continua acontecendo igual Mas muito obrigado pelo seu Prime, mano Ó Quer ver? Ó Eu toco o seu Prime aqui de novo Tem erro, não? Cadê? Deixa eu ver, cadê? Cadê? Aqui, ó Tome Valdeville Obrigado pelo Que surpresa, cara Sete meses Muito obrigado Pô, mas eu não esperava por essa, cara Muito obrigado pelo seu Sub Caramba, cara Pô, que coisa maravilhosa Ó Estou incrédulo Meu oponente tá com 60 cartas, tá? Respeita Respeita o maluco Que tá com 60 cartas É E aí, Fulcão Como é que tamo? Pô, essa aqui é da hora também Essa arte, né? Cara, eu vou bloquear sim, mano É que ele faz a dele antes da minha, né? Então deixa quieto Não vou bloquear, não Vamos pra uma trocação honesta aí Vamos ver se ele baixa um Blocker Aí vai ser chato Tá Estou aqui pelo gato E não pelo título Muito obrigado Hidro Pelos 4 meses Estamos junto É nóis É nóis Obrigado, mano É nóis Esse jogo não tá bom, não Tá bem ruim Essa aqui é live gravada? Não Essa aqui não é, não Ele vai rampar Não tô muito É Muito Otimista pra essa partida Nossa Que isso Meu Deus Será que é BW? Essa live É uma live grávida? Não Não é uma live grávida não Quer dizer Eu não estou grávido, né? Tem alguém no chat Que tá grávida? Aí talvez ela seja Essa live não tá sendo gravada Como é que vai pro canal? Não Ela tá sendo gravada Nesse caso Ela tá sendo gravada O André vai ser pai? Eu espero que não, mano Eu espero muito que não Qual que há? Qual que é a play aqui? Vamos ver se ele faz o Iorion Se ele faz tipo Iorion tentando Blincar Sacrifica uma criatura Não ficha Quando ele faz isso Você pode descartar Um card Se você fizer isso Conclama uma duplicata Da criatura Sacrificada Pra sua mão Tá Tá bom Peguei me two Pela primeira vez Com boros amazona Muito bom deck mesmo Divertido Da hora, Rodrigo Ele é muito forte mesmo Mano Tá horrível a situação aqui Absolutamente tudo funcionou Pro meu oponente Absolutamente nada Funcionou pra mim Nossa Que horror E tipo Eu não tenho nem a segunda preta Tá ligado Agora eu tenho Não vai fazer muita diferença Eu posso tipo Dar bounce Nessas três criaturas Ele vai lá e baixa As três criaturas de novo Saca? É bem ruim Mas eu acho que é a jogada Que eu tenho como fazer aqui Vou voltar 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 E baixar Enrica É o máximo que eu consigo fazer Pra tentar um pouco Né Tentar encontrar alguma coisa Se ele baixar Essas três criaturas Tipo Ok Tá Bom Eu vou transformar ela Na verdade não Fez muito sentido Essa jogada dele Né Ela não pode Atacar Nem bloquear E suas habilidades ativadas Não podem ser ativadas Mas é desencadeada Né Então eu posso só Cada jogador Sacrifica uma criatura Por exemplo E tá tudo certo Eu posso Fazer o Não Devorador de sonhos Não é legal Eu vou Avançar Transformar Ela E passar o turno Aí se meu oponente Quiser bater Eu posso fazer o devorador Voltar a corrente da fé Pra mão dele E bloquear Provavelmente é essa jogada Né mano Meu Deus Eu quero Um terreno Quatro Cinco Seis O que que eu tenho No meu cemitério Posso fazer isso aqui De volta Eu vou querer esse terreno E esse Aurundi parece honesto Ih Siri tá me ouvindo Que medo Aí eu ganho Três de vida Salve André Como eu gosto Quando aqui em Recife É feriado E eu posso Comperar live Muito obrigado Por mais esse conteúdo Tamo junto Luiz Aproveita o feriado É feriado do que aí mano Ótimo Beleza Puta Essa partida Foi bem jogada E não foi pouco bem jogada Não Foi muito bem jogada Tá maluco Que joguinho Delicioso Hein Big Brain Plays Pra caralho Esse jogo aí mano Tá doido Agora o que que eu vou querer Estamos contra um deck De Iorion Um BW Iorion Eu acho que eu gosto Do deck Como tá assim Tá ligado Acho que eu não vou mexer não Tem umas cartas aqui Que são honestas Mas eu acho Que eu vou manter As coisas Dessa forma mesmo Se tu ganhar Eu dou um sub Pro chat Ô louco Pressão Ah Feriado de São João Bora jogar uma partida De Commander Na Taverna Nerd Nesse sábado Pô Nesse sábado Não vai dar mano Tem um aniversário Pra ir Tá bom Não temos os terrenos Ainda Mas Vamos manter Né Alguém já te encontrou Em algum lugar Puxou um deck de Magic E mandou Hora do duelo Não Graças a Deus Em evento Rola muito Da pessoa Querer jogar uma partida Comigo O que é Totalmente entendível Né Faz todo sentido Claro Cara Vamos fazer Um azarão Aqui Muito obrigado Fernandins Andragon Meu querido Eu Mais um mesinho Tamo junto A bala Nesse cubo Cubo Muito obrigado mano Valeu pelos 16 meses Tamo junto Obrigado pelo apoio Trocamos aqui Óbvio Eu posso fazer o azarão De novo Ele pode fazer isso aqui De novo também Claro Eu poderia tomar E ir pro clock Né É uma jogada Válida também Mas eu acho que eu gosto Disso no meu cemitério Perfeito Isso entra virado Você sacrifica Uma criatura E eu nem sei Se Mikael's Faz sentido No deck Do meu oponente Mas tudo bem E aí Se ele quiser Reanimar O Mikael's Ele entra morto Caraca É um Abizan Top 3 Abdomens Do Magic Pô Não tem como Esse aqui Não ser o primeiro lugar Mas o do Oco Também Trincado Rato de academia O Oco É rato de academia Ah Pera aí Ah Eu tenho que tirar Esse Lurros Do caminho Né Infelizmente Tem que fazer Isso aqui Agora Jogada Sub ótima Porra Seria o que Oco Lurros Não Oco Lurros Nada contra o abdômen Do Lurros Mas eu não consigo Ver ele direito O do Azarão Tá trincado Tá em dia O terceiro É o meu Não é o mais Trincado De todos Mas ele Traz um pouco De De alento Tá Meu oponente Fez o que Aqui Ele fez Ah tá Ele comprou Uma carta Com a pista E baixou Uma criatura Tá bom É Eu vou passar Aqui Eu posso Querer anular Uma não Criatura E Fazer mais Alguma coisa É Alurros Verdade Alurros Minha Nossa Durante o combate Seu turno Você pode escolher Dois Cada modo Precisa ter Um Nossa Isso é forte Demais Jesus Tá Peraí Isso vai resolver Eu vou voltar Isso pra mão Dele No começo Do combate Antes do começo Do combate No caso Então a gente vai Devolver a permanente E dar Menos 3 Menos 3 Então A permanente Que eu vou devolver É você E eu vou dar Menos 3 Menos 3 Pra você Não é a melhor Das jogadas Uuuuh Ai Faltou um terreninho Aqui cara Não creio Eu vou ter que fazer Uma Enrica E tentar Dar um draw Com ela É mais Tá muito ruim Isso aqui Eu preciso Eu preciso muito Encontrar Alguma coisa Que resolver Isso Ah não Nossa Agora Agora estamos Com um problema grave Muito obrigado Fulcã Pela doação Bonito hein Caraca Bonito Seis manos Seis manos Posso fazer um azarão E manter um desse aqui Aberto Porque se eu faço Eu posso fazer um azarão Agora No combate Do meu turno Meu oponente Faz isso aqui E me manda Sacrificar uma criatura É péssimo Eu posso Eu posso Fazer isso aqui É fraco Trazer a minha Enrica É fraco Também Eu acho É Não é de todo mal Também não Né Vai ser isso Eu compro uma carta Aqui Tá Tá Hum Muito afim De fazer o Malish Norn Já né Mas ele parece Um pouco arriscado Nossa Que jogo difícil Velho Tá maluco Mas eu acho Que é isso Mesmo Aí A Tolkien Se fizer pra ele Entra morta Se fizer pra mim Entra gigante Ele não tem muito Bicho pra colocar Marcador Tá Tem que transformar Três Quatro Cinco Acho que aqui É bater Eu posso Voltar Isso aqui Pra mão dele Tem uma linha Três Quatro Cinco Se eu faço Isso Seis Sete Oito Nove Dez Essa aqui É uma linha Forte também Não é não Mas eu acho Que tirar essa Enrica da mesa Provavelmente É o melhor Caminho Porque se ele faz Isso aqui Me dando O dragão Eu volto Pra mão Nossa senhora Não creio Nisso Ai 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 Que chato Brother Credo Damn Ele vai querer fazer o Iorion Blincando isso aqui Mas eu acho que tá de boa Vamos fazer essa jogada Mesmo Nossa É muito arriscado Isso Caramba Vamos só passar o turno aqui Beleza Nem bateu dois primeiro Tá ligado Ele não respeita A parada Tá nem aí All right All right Bem jogado, bem jogado 3-0, liso Delicioso, começamos essa temporada De Cube Draft aqui, ó Lindo demais, tá maluco, hein Cadê o nosso reanimator? Não reanimamos porra nenhuma, né Não reanimamos Nada, mas estamos animados Você só reanima quando desanima A gente não desanimou Raras que eu já tenho, né Padrão Arena Podia ter uma proteção de quarta cópia Nesses Cubes, né, mano Uma Planeswalker que não tinha Muito bom Legal Esper Animator, perfeito Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam De se inscreverem aqui no canal Deixem um like no vídeo Espero que vocês tenham gostado, né Comentem aí embaixo o que vocês acharam Se vocês querem mais Cube aqui no canal Por mim, eu posto direto Eu sou maluco por esse formato Me divirto muito E fico no aguardo aí do feedback de vocês Não se esqueçam do Opera GX Que está na descrição do vídeo E é isso Um abraço Falou Um abraço